Tá valendo, hein? Segura, meu motorista! Pagou tudo! Assustou o Valério. Edilton. Espalmou! Olha, olha o gol! Gol! É mais uma carreira dele. Começa o contudo e abre um placar. Confira comigo no replay. Ele é muito bom de bola. Olha aí, olha o querido! Espalmou! Espalmou! Emerson! Pro gol! Tapa de cabeça! Edilton! Edilton! Pro gol! Tchugá! Bate para o campeão! Prepara a escala com o abraço! Ele é muito ganha! Vai, vai de ar, olha aí, cansado agora Lindo, bom, gol Segura, que jogo Que jogo, que jogo O segundo, bom, gol O segundo, bom, gol O segundo, bom, gol O segundo, bom O segundo, bom